. 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 E o segurança está apanhando nesse momento. Nada vai mudar aquilo que eu penso. Eu amo esses torcedores. Jamais vou esquecer tudo de maravilhoso que eles me proporcionaram. Realmente aconteceu isso, não foi quase agressões, houve agressão. Mas nós não podemos generalizar, né? Por causa dessas agressões, chegou a pensar em deixar o Flamengo? Você que é um cara que tem mulher, filhos... Mas, em momento nenhum. Quando eu falei que eu cheguei aqui, talvez eu não consiga demonstrar, né? Quando eu escolhi vir pra cá, eu estava decidido. É um sonho que eu estou realizando. Então, se eu tiver que andar escoltado, eu e meus familiares, pra vestir essa camisa e pra exercer minha profissão, eu vou me sentir cômodo em fazer, porque é um clube maravilhoso. Eu tenho um prazer, uma alegria muito grande. Em momento nenhum eu pensei em deixar esse clube, muito pelo contrário. E aí 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 E aí